Militares da 7ª CI, comandados pelo Major Zadoc, apresentam na Delegacia Regional de Rosário, Charles da Conceição Alves e Nielson Cristian Souza Carvalho, em posse de uma arma de fogo municiada. Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Rosário. Vamos conversar com essa dupla, saber qual o motivo trouxe aqui para a prisão. O que aconteceu aí, jogador? Encontraram uma arma lá em casa. Oi, quem encontrou? Os polícias. E a arma pertence a quem? Não sei não. Como é que a arma foi parar na sua casa? Não sei. Como é o teu nome? Nielson. Nielson. Qual a tua idade, Nielson? 23. Primeira vez que está sendo preso? É. No momento da prisão, você estava na sua casa? Era noite, era dia? Era dia e dia. E aí, quando a polícia chegou lá, qual foi a sua reação? Ficou surpreso? Ou já esperava? Fiquei surpreso. Qual era a arma que estava na sua casa? Era o calibre? 32. 32? É. Estava municiada? Estava. Encontraram aonde? Na sala, no quarto? Na gaveta. Na gaveta, no seu quarto? Aham. Usa drogas? Ouve. Usa o quê? É, craque. Fala aqui com o parceiro dele. Vamos ficar aqui do lado. Qual é o teu nome, rogador? Charles. Charles. Charlisson? Charles. Qual a tua idade? 29. 29 anos. Você conhece o seu parceiro aí de onde? De festa mesmo. De festa das quebradas aí. Qual a tua participação, teu envolvimento nessa bronca aí? Nada não. A arma é dele? É sua? Sei não. E qual a acusação contra você? Não, nós dois. É a mesminha. O que ele disse aí é verdade? É. Ah, mas estava na casa dele. Como é que você foi enquadrado? Não dá para entender. Estava lá com ele assistindo filme. Ah, não é? Você estava assistindo filme. Primeira vez preso? Não. A tua outra passagem foi sobre o quê? Do 5-7. E agora? Como é que fica a bronca aí? Tem que puxar, né? Mais essa. Doutor Murilo Tavares, titular da primeira DP, fala sobre a prisão da dupla. A polícia militar lá no comando do Major Zadok recebeu informação na qual eles estariam numa boca de fumo, onde estavam traficando droga e tal, não sei o quê. A guarda de saúde da polícia militar chegou no local, encontrou eles numa situação bastante suspeita, aí contando com papel de droga, saco, saco plástico que envolve crack e tal. Eles, mediante essa suspeita aí, entraram na casa dos indivíduos e acabaram encontrando uma arma, um revólver calibre 32, na gaveta do quarto lá de um deles. Aí os dois foram autuados por posto legal de arma de fogo, no artigo 12, a arma instrumentada da amuniciada e foram autuados flagrantes. Qual o destino da dupla? Bom, a gente se encontra até agora preso na sala da delegacia aqui de Rosário, vão ser depois encaminhados lá para o PR lá daqui de Rosário também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.